Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a importância de ensinar para aprender. Ensinar alguma coisa é a melhor forma da gente aprender mais sobre aquele assunto. Eu sinto muito isso aqui no Clube Português, toda vez que eu seleciono algum assunto para tratar aqui no canal, eu sinto que eu aprendo um pouco mais, porque eu me obrigo a prestar atenção, a entender formas de explicar aquilo para outra pessoa e isso me ajuda a fixar melhor o conhecimento. Além disso, tem um fator social nisso. Se você pegar o que você aprendeu aqui no Clube Português, por exemplo, e ensinar para uma outra pessoa, você vai estar ajudando a gente a criar uma sociedade educadora e toda a sociedade educadora prospera mais, tem mais desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem uma boa educação e sem um bom conhecimento da própria língua do país. Então, se você gosta do Clube Português, ensine o que você aprendeu aqui para uma outra pessoa e passe à frente nessa corrente pela educação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!